Música Muito bem, estamos aqui na zona norte de Cajazeiras, no bairro Mutirão. Estamos aqui do meu lado, Danilinho, ele que procurou essa reportagem para falar sobre essa acusação que está tendo aí na mídia, né, e que está falando que ele participou do roubo, do assalto, lá em São José do Piranhas. Isso aí confere? Não, isso aí não tem nem como conferir, porque não tem nada a ver com isso aí. Saí agora há poucos dias do presídio, estou querendo um... Já fui atrás do emprego na prefeitura, a doutora Denise falou que eu compareci segunda-feira, que arrumou um emprego para mim, e eu não quero essa vida mais não, e nem quero essas pessoas que tem no grupo, que estão fazendo isso aí, que vejam que isso aí não é coisa de brincadeira não. Quer dizer, colocaram sua foto, né, nas páginas, nas mídias e você... Colocaram minha foto e eu vim atrás, fui na rádio hoje, eu estou atrás dos meus direitos, né. Que com os direitos das pessoas, eu vou até o fim da batalha. Nesse caso que aconteceu lá em São José do Piranhas, você estava onde? Qual o alívio que você tem? Eu estava em casa, eu estou cumprindo albergue, cheguei de manhã, fiquei mais minha avó. Quando foi 5 horas da tarde que eu dormi um pedaço, que eu passei a noite no albergue, quando foi 5 horas da tarde aí eu fui para a rua, quando chegar na rua, um monte de pessoa falando que tinha minha foto na internet, aí eu compareci à delegacia e... Você se apresentou na delegacia? Se apresentei na delegacia e eles falaram, pode ir para casa, não tem nada a ver com você não. Aí aquelas fotos que estão sendo divulgadas, você e outro rapaz, você conhece o outro? O outro está viajando, ele trabalha viajando com a infecção. Saiu dessa vida também? Saiu dessa vida. E isso aí não prossegue não, não tem fundamento não, essas ideias que estão rolando aí não. Aí a denúncia que você vem fazer hoje é a justiça? Eu vim fazer a denúncia que isso aí que estão fazendo é muito errado. É a pessoa atrás de arrumar um emprego, de mudar de vida e julgando a pessoa sem ter feito nada. As imagens, fala tudo também, né? É, as imagens não tem nem como comparecer com nós. Pode ir atrás das imagens, atrás das testemunhas que ela diz, quem foi. A denúncia é essa, que você quer ser livre? A denúncia que eu quero é que tire minha foto, né? Da internet, de face, que... Que prejudica, né? É, vai me... Tanto como prosdica eu, como prosdica quem botou. Porque se eu souber quem botou, vai dar um... Você vai entrar com a ação? Vou entrar com a ação. Danos morais, né? Divulgou sua imagem? É, divulgou minha imagem, querendo ganhar fama. Isso aí não prossegue, não. Então, Dani, muito obrigado pela... Procurar a gente e falar sobre... É o Complexo Monteiro da Silva. Você trabalha em quê? Eu? Não, eu tô pra arrumar um emprego segunda-feira na prefeitura. Eu ainda não tô... Tô desempregado ainda. Mas só que eu tô sossegado. Você mora aqui na Zona Norte? Eu moro aqui no Porro do Sol. Eu não tô fazendo isso mais, não. Tô tranquilo. Tô cuidando da minha avó, que é de idade. E tô procurando arrumar um emprego e mudar de vida, né? Que é a última opção que tem. Hoje o seu projeto de vida é mudar de vida e trabalhar... É, mudar de vida e entregar a minha vida a Jesus Cristo, que é a última opção... E a missão e a salvação que tem nesse mundo. Verdade. Porque muitas vezes, quando eu era de menor, eu já aprontei, né? Mas só que eu sempre paguei pelos meus artes. Eu não posso pagar uma coisa que eu não fiz. Hoje você tem quantos anos? Hoje eu tenho 21 anos. É, já é. Tenho 21 anos e... O que eu quero falar pra vocês... Que vocês... Me ajudam aí, que isso aí não tem como não. Não tá fazendo isso com uma pessoa, não. Obrigado. Atrás dos meus direitos, né? Agora só que o seguinte é isso. É o que eu tenho para dizer. Que não fico fazendo isso, não. Esses pessoal do grupo, nem de internet. Porque isso prejudica muito. Isso aí não é brincadeira, não. Só sabe quem passou lá dentro. Eu tava andando aí nos cantos, o pessoal perguntando. Foi você que fez isso? Falei, não. Não foi eu que fiz isso, não. Se eu tivesse feito isso, eu não tava nem aqui. E eu fui na delegacia. Eu ia atrás dos meus direitos. É. Se fosse eu, eu não ia atrás. Claro que eu ia sair fora. Você acha que eu ia... Um negócio desse, isso aí é cadeia com força, rapaz. Quanto não é cadeia, é... Deus me lev... Eles pegam o cara e matam a pessoa. Até a família, de um negócio desse aí, ele jogando a foto na internet. Deus me levou a família ver. Aí vem atrás da pessoa, a pessoa sem ter nada, eu venho andando na rua. Não dá fé, mata o cabra de bobeira. Quer dizer, você tá andando com medo hoje, não tá seguro? É, eu tô andando até cabreiro, mas... Você tá com medo? É, eu tava até sentido, né? O cabra fica sentido, né? Uma coisa que o cabra não fez. Aí o cabra andando e os pessoal da rua dizendo pra você... Família, né? É. Se vingar. É, aí Deus me livre, vem vingar na pessoa errada. Porque tem que ir atrás de quem fez, né? Não é quem é inocente, não. Então, muito obrigado, Dani, e boa sorte pra você nessa hora. Tá bom.